Vamos às ocorrências no interior do estado. Nessa madrugada, bandidos roubaram uma agência do Bradesco, na cidade de Guiratinga. Veja com exclusividade o momento em que os criminosos embadem o banco e arrombam o caixa eletrônico. Vamos ver. Está aí mais uma vez a maneira com que esses malandros, esses bandidos agem. Guiratinga, cidade pacata, tranquila. E até agora a polícia conseguiu prender um dos integrantes dessa quadrilha. Também dois veículos foram apreendidos junto com os apetrechos usados no crime. Os criminosos levaram dinheiro, valor, não foi divulgado, mas de acordo com a polícia, as cédulas foram tingidas de vermelho. Nesse momento, a polícia militar faz barreiras no sul do estado na tentativa de prender os criminosos. Se você tem alguma informação, ligue 197. Obrigado. Obrigado.